Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como utilizar, reutilizar no caso, as suas cápsulas da cafeteira Nespresso. Inícia, inícia, inícia eu acho, sei lá. Pronto, essa aqui é a cápsula. O que eu fiz? Eu abri ela, tirei todo o pó que fica aqui dentro, clavei, dei uma lavadinha bem básica e agora eu vou encher ela com esse café, né? Deixa eu ver aqui, ó, pra não derramar, que eu sei que vai derramar, por isso que eu já coloquei o paninho. Ó, e aí qual é o segredo? O segredo é você encher e socar, ó. Dá uma socadinha, aí eu tenho esse pilãozinho, aí é isso que eu tô fazendo. Eu enchi e tô socando. Segura aqui pra mim, amor, por favor. E deixa bem focado aqui, ó. Isso. Meu esposo tá me ajudando, gente. Ó, já fiz a maior sujeira aqui. Ó, eu coloco mais, mais café. E aí eu vou socando. Bota mais pra baixo um pouquinho. Mais pra baixo. Sim, obrigada. Ó, deixa eu focar bem pra vocês. Tá vendo, gente? Deixa eu colocar um pouquinho mais de café, que eu sou bem generosa. Pronto, tá? Até eu tô. E agora o que que eu vou fazer? Deixa eu limpar essas bordinhas aqui. Eu vou pegar o papel alumínio e vou tampar. Tem gente que gosta de dar duas voltas. Eu dou apenas uma. Porque, se não, fica ruim pra máquina, que eu acho que ela dá um furinho aqui na frente, que fique como se fossem as gradinhas. Fica ruim pra máquina poder pressionar esse café sair. Aí a gente dá uma cortadinha aqui. Você pode usar uma faca ou uma tesoura. Eu uso na mão mesmo, porque é bem prático. Pronto. Já usei aqui a mão. E aqui eu vou... Fechando bem direitinho. Fechei. Fechei, tá vendo? E aí, eu vou contar a experiência que eu já tive. Eu tentei colocar com leite, não deu certo. E eu já dei como eu disse, eu vou sair duas voltas. Não dá certo, gente, com duas voltas. Porque fica difícil pra máquina conseguir furar pra fazer o café. Ó, tá vendo? Ficou bem fechadinho. Aí, agora eu vou colocar na máquina e vou mostrar pra vocês o funcionamento. Então, gente, aqui tá a minha cápsula, né? Ela já foi utilizada pra vocês verem. Eu fico com esses furinhos. Que eu acredito que deve ser alguma... Não sei, alguma coisa que prensa pra poder... Não fica furado, né? Ele só fica mesmo amassado. Aí, eu vou abrir aqui e vou colocar a minha cápsula. Ó, coloquei. Tá vendo? Coloquei. E agora eu vou fechar. Fechei. Eita, passou direto. Tinha passado direto naquela hora, gente. Eu não botei direito e caiu. Ó, aí agora eu vou ligar. Aqui, ó. Ó, tá vendo, gente? Ai, tá vendo? Eba! Funcionou! E aí, como tá forte, eu vou botar um pouco mais de água pra não ficar muito amarro. Ó, a espuminha. Olha a espuminha. Gente, só pra quem pode, viu? Mentira! Então, aí isso é uma dica pra você que quer economizar. Você pode fazer isso com qualquer cafeteira expresso, tá? Se você fechar direitinho o papel alumínio, lembrando que não dê duas voltas, dê só uma com o papel alumínio, senão vai ficar muito grosso e aí a máquina não vai conseguir fazer o furo, tá? Ó, aqui meu café. Olha. Gente, bem escurinho. Nem ficou aquele café com cara de aguado. Porque eu coloquei bastante café e também dei aquela socadinha com o meu pilão, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, dá um joinha e se inscreve no meu canal. Porque quem se inscreve no meu canal recebe tudo de primeira mão. Beijo, até a próxima e fique com Deus! Tchau, tchau!